E aí, gente, tudo tranquilo, beleza? Oh! E aí, gente, tudo tranquilo, beleza? Então, bom, hoje estamos aqui no Minecraft da versão 1.11, galera. Claro que é Snap... Acabou, cá! Acabou! Claro que é uma Snapchat... Snapchat... Sei lá, como é que se fala? Criada com as novas funções do Shulker, da Shulker Box, pra ser mais exato. E, galera, temos o seguinte, são parkouros com a Shulker Box, galera. E é insano, é massa, velho. É muito legal. E eu vou mostrar pra vocês aqui como funciona. Foi feito pelo... Ridesblitz Link. Bem-vindo ao Shulker Box. Desafio. Desafio da Shulker Box. Isso daqui é outra língua, eu não conheço. Sem enrolações, é só uma dica. Tem que ser... Timing... Ah, tá. O tempo é a chave. É o timing, né? Vocês sabem o que é. Youtubers, coloquei o vídeo na descrição, tá ok? Vou tentar, se eu me lembrar. Bom, é o seguinte, galera. A função do Shulker Box faz o seguinte. A gente consegue pular. E ele tem um sistema muito legal de, tipo, tu pula e consegue aumentar um bloquinho. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu não consigo pular aqui. Mas se eu fizer isso daqui... Eita, pera. Eu sou um louco. E aqui. Ai, tô até vendo, velho. Eu vou demorar. Não. Aí. Vocês perceberam? Agora eu consigo pular. Essa daqui não. Olha só. O que é isso? Ah, não. Eu quero fazer. É que ali eu não tava conseguindo. Mas beleza. Ok. Mano, é assim... Olha, uma esmeralda. É simplesmente fácil o estilo desse parkour aqui, galera. Vou deixar aí na descrição do vídeo, caso eu me lembre. E olha só. Aqui de ladinho também funciona, galera. O que é muito bacana. Eu acho que eu consigo pular daqui... Ou não, né? Não, pera. Ô, animal. Isso aí tem... Olha o cara, né, mano? Tentando ir pro outro lado ali. Pera aí. Aqui. Ah, beleza. Ok. Ah... Tá, eu acho que eu consigo fazer esse parkour. Não é possível. Ué, como é que eu faço? Tipo, são quantos blocos ali? Eu tenho que contar quantos blocos são. São três, quatro. Eu consigo. Claro que eu consigo. Não. Eu não consigo. Eu não tô... Eu não tô... Eu não tô... Alô, gente. Ô. Pera aí. Vai. Não, animal. Tentando. Consegui. Beleza. Perfeito. Namorada. Galera. Beleza. Mano, tá perfeito, galera. Tô manjando desse parkour. E eu espero que vocês gostem dessa nova função que foi adicionada no Minecraft, galera. Simplesmente é animal essa nova função que foi adicionada no Minecraft. Olha só. Vamos pegar essa nossa esmeralda. Ah, droga. Pensei que eu não ia levar tanto dano. Mas tudo bem. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar as esmeraldas. Porque eu quero pegar, né, mano? Eu tenho que ter certeza que eu estou pegando todas as esmeraldinhas daqui. E olha só. O bom é que a gente pode dar skip se a gente não conseguir passar. O mapa já disponibiliza pra vocês a textura, galera. Então, vocês nem precisam baixar ela. É só simplesmente jogar no mapa que vocês vão conseguir. Eu não estou conseguindo passar desse mapa aqui, não. Essa parte aqui está mais difícil. Oxente. Espera aí. Tá ok. O animal aqui não consegue fazer isso. É pra fazer isso daqui. Ah, consegui. Beleza. Mano, que lindo, velho. Vamos ver se aqui tem outra esmeralda, galera. Olha só. Mano, sério. É simplesmente genial esse mapa, velho. Estou curtindo muito. E aqui a gente tem que ter um time legal, olha só. Porque a gente vai ter que abrir duas caixas ao mesmo tempo. Conseguimos. Perfeito, galera. Vamos ver se temos a esmeralda, ok? Eu acho que é uma esmeralda a cada lugarzinho. Beleza. E aqui é outro time, galera. Outro negocinho de ter time. E perfeito. Olha só, mano. Conseguimos. Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa. Opa, esmeraldinha. Beleza. Aqui a gente, novamente, vai ter que fazer um parkour com um pouquinho mais de saliência. Nossa, conseguimos passar de primeira, velho. Eu sou muito bom nisso aqui, mano. Opa, esmeralda. E... Não. Ok, pensei que eu ia ganhar... Nossa. Tá. Ah, ok. Consegui. Beleza. Ai, meu Deus do céu, velho. Como é que eu vou ter que fazer isso aqui? Nossa, velho. Oi, 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 velho. Mas, pera aí. Ah, mano. Eu fui num time muito errado, velho. Nossa, esse daqui vai ser hard, hein, galera. Esse daqui, sim. Tá, esse daqui, sim, vai ser bem hard. Porque o animal de tetinha aqui, velho, não consegue passar, né, velho. Tá. Ok. Ai, caraca. Dá sim, galera. Dá sim. Mano, que mapa excelente com essa nova função do Minecraft. Só que eu tô batendo a cabeça ali. Será que eu tenho um lugar um pouquinho menor pra eu conseguir passar, velho? Mas, sério, é animal. É animal. É muito legal, galera. Esse mapa aqui. Dá de se divertir com os amigos de vocês. Porque dá no multiplayer, né, galera. E é simplesmente genial esse mapa. Eu gosto de mapas assim, velho. Que deixa a sua mente do Minecraft mais aberta. Não sei o que eu tô falando, mas tudo bem. Tá, eu consigo. É tranquilo. Eu que tô viajando aqui, mano. Vou fazer o seguinte. Vou fazer... Fazer certo, né. Vou tentar pro outro lado. Acabou de estacionar um carro aqui, mano. Um famigerado carro. Que vai fazer muito barulho. Ok. Desse lado eu consigo mais, galera. Então vamos tentar aqui. Consegui, galera. Perfeito. Olha só. Já estamos aqui em cima. E agora a gente vai fechar... Vai fechar não, né. Eu acho que não tem mais como... Ah, tem outros mapas. Beleza. Infelizmente temos esse carro aqui do lado, né, galera. Desculpa. Mas a gente vai ter que ter esse carro no meio do vídeo, né, mano. Odeio quando tem barulho de carro assim no meio dos meus vídeos, velho. Não gosto. Não gosto, galera. Ah, beleza. Skip. O que que temos por aqui? Oxe, esse daqui é diferente. Ah, temos que subir aqui, galera. Entendi. Beleza. Temos que subir... Eu não sei o porquê eu travei ali, mano. Eu não sei. Eu não sei o que que deu na minha cabeça de travar aqui. Mas, beleza. Vamos ver aqui se temos a nossa esquerda... Meu Deus do céu. Ah, entendi. Bacana, mano. Que... Não. Que mapa massa, velho. Que mapa... O mais massa é esse aqui, velho. Que genial. Mano, sério. Acho que é um dos mapas mais geniais que eu já joguei até agora. Claro que eu sempre falo isso daqui de todos os mapas, né. Quase todos os mapas eu falo que é genial, né. Porque eu realmente gosto dos mapas, velho. Ok. E ok. Ai. Nossa. Cagada, cagada, cagada. Eu admito, galera. Foi uma cagada muito monstra, velho. Eu tô com a bunda toda preta aqui, mano. De tanta cagada que eu fiz aqui. Mas, beleza. Ok. Mano, esse daqui vai ser um pouquinho mais difícil. Tô até vendo, velho. Ué, como é que eu vou fazer... Ah, tá, tá, tá. Entendi, entendi. Não. Não entendi. Como é que eu vou fazer isso aqui? Não tem como, velho. Não tem como, não. Oh. Como é que eu vou fazer isso aqui, mano? Ah, tem sim. Eu que sou louco. Ué, eu não ganho mais o jump e bust, não, mano. Porque eu tava precisando, hein, meus amigos. Nossa, mano. Eu sou muito bom, velho. Isso daqui... Mano, é meu mapa, velho. Esse daqui é o meu mapa. Esse daqui é o senhor mapa do Stukins Extreme Mel, bicho. Porque o cara aqui é muito bom, velho. Meu Deus do céu, Berg. Vamos lá. Vamos continuar aqui e fa... Ah, não. Pera. Acho que eu não precisava, né? Mas tudo bem. Opa. Esse daqui vai ser um pouquinho mais difícil. Tem que ter o time certinho. Meu Deus do céu, Stukins. Você é muito lindo, velho. Ah, não, velho. Não, você cagou na maciota, Stukins Extreme Mel. Ok. 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 Ai, não, velho. Porra, mano. Você tem que bater no segundo, velho. Pô, Stukins. Você tava tão bem, mano. Aqui. 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 Ah, mano. Não, vai ser difícil. Vai ser difícil, galera. Esse daqui tô até vendo, mano. Vai ser um pouquinho mais difícil pra gente. Ok, galera. Eu tive que vazar daquele mapa ali. Porque isso tava muito difícil. E já tô com mais ou menos 15 minutos de gravação aqui, galera. E eu não quero prolongar esse vídeo. Senão vai ficar muito chato pra vocês. Ok, galera. Então, esse daqui nos dá jump bust. Olha só o que vai ser muito bom pra gente. E... Caguei no peteleco ali, hein, mano. Ok. Ok. Mano, esse daqui é difícil, velho. Esse daqui com jump bust parece ser fácil, mano. Mas depois que tu pega... Tá, vamos lá. Ok. Não. Tem que pegar... Tem que pegar com calma isso aqui. Porra, mano. Eu tenho que esperar dar o jump bust, mano. Não, velho. O que que eu tô... Ok. Ah, perfeito, galera. E, pessoal. Se você está curtindo o mapa, galera. Já avalie o vídeo. Porque isso é realmente muito importante pra eu saber que vocês estão curtindo o vídeo. Muito massa, galera. E não se esqueça. Avalie o vídeo. Ative o sininho do canal. Ué. Do canal. Pra saber mais sobre os vídeos que vão sair aqui no meu canal, ok? Tá do lado do se inscrever. Vocês já sabem como é que é. Então, vamos lá. Vamos que vamos, galera. Estamos quase chegando a 600 mil inscritos. E eu espero que vocês me apoiem nisso, ok, galera? Bom, chegamos aqui. E vamos continuar, mano. Porque aqui o negócio é louco. Tio. Oh. Beleza. Vamos lá. Vamos ver o que que temos aqui. Parece ser um pouquinho mais fácil essa daqui. Porque a gente só vai ter que ir de ladinho. Na real, não tão fácil. Porque a gente vai ter que ter o time aqui novamente, né, galera? O time que nos ferra. Olha só, mano. É muito difícil ter... Ah, mano. Eu apertei E, velho. Eu não sei por que eu apertei E, velho. Ok. 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 Ah, não, velho. Não, não acredito, mano. Tava indo tão bem. Ah. Ah. Não. Ok. Peguei o jeito. Mano, que jeito manhoso, velho. É o jeito do Istuquinhos Extremell de passar os mapas, velho. Que ele não tá conseguido, no caso, né, velho? Mas, mano. Que mapa insano que é esse daqui, galera. E eu vou deixando o vídeo por aqui, galera. Eu espero que realmente vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem a continuação desse mapa, é porque eu não sei aonde que ele vai terminar aqui, galera. Porque esse mapa aqui parece ser muito grande. Mas se vocês quiserem a continuação desse mapa, galera, vocês avaliem o vídeo. Porque vai ser muito importante pra eu saber que vocês estão curtindo o mapa, galera, aqui do canal, ok? Então, se você viu o vídeo até agora, comente hashtag baú aí nos comentários, ok? Porque esse daqui é o nosso, nosso, nosso novo baú aqui do Minecraft. E é um baú genial, velho. Sério. A Mojang ou no em fazer esse novo baú, galera. E toda essa nova atualização do Minecraft tá linda de se ver, galera. Eu adorei, mano, não tendo o que reclamar, a não ser o sistema de PVP deles, né, velho? Porque eu ainda não gosto do sistema de PVP deles. Mas tudo bem, né, galera? A gente não reclama tanto assim. Quer dizer, eu reclamo direto, né? Vocês não, porque vocês já estão acostumados, mas eu não. Porque eu sempre joguei na versão 1.8, né, mano? Que eu adorava aquela versão. Mas, galera, eu vou deixando o vídeo por aqui. E é isso. Muito obrigado. E falow! Tchau, 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 tchau.